Música Sendo dado início hoje a carreplanagem com o complexo industrial do Bom Jesus Essa parte onde estamos a ser para recepção de grãos Então daqui a um ano vamos estar recebendo milho e secando e armazenando aqui E aqui ao lado, mesmo terreno, também deve indicar a implantação da primeira indústria de rações desse complexo Em total de 3 indústrias, que serão investidos 130 milhões de reais em 3 anos e meio aproximadamente E aqui vai gerar 450 empregos Digamos que o projeto Guarda-chuva Nosso é o programa de mais integração pecuária Onde a região receberá o investimento de 1 milhão de reais Entre investimentos da LAR, notadamente indústrias Mas também os próprios associados e integrados fazendo novos aviários Novas terminações de suínos E o total do programa vai ter um investimento da região de 4 milhões e 227 empregos 4 milhões e 227 Agora nesse local aqui nós vamos ter 450 empregos Quando tiver todo o complexo implantado O que vai demandar aí um pouquinho mais de 3 anos Que dentro de menos de um ano Nós vamos ter a primeira fábrica de ração já funcionando Vai atender matrizes E também a árvore de postura Então isso seria para maio do ano que vem E já para junho do ano que vem, quase junto Nós vamos precisar ter já recebendo aqui milho, secando e armazenando também Um pouco mais de 3 anos É para estar completo aí com as 3 salvações Inclusive concluindo com posto combustível E naturalmente todo posto combustível tem um restaurante Mas internamente vamos ter refeitórios Vamos ter banheiro naturalmente E laboratórios também E aí E aí E aí E aí E aí E aí